É Sábado! E Sábado significa? Panquecas! Oh yeah! You bet! Fiquem sabendo que agora cá em casa temos esta moda! Olha quem está ali! Cogita! Diz, olá as pessoas! Eu quero comer! Nós temos esta mania de fazer panquecas ao Sábado! Como é que eu faço as minhas panquecas? Esta foi só a pior altura para eu vos explicar como é que eu as faço porque não tenho nem metade dos ingredientes. Quer dizer, metade também é um bocadinho exagero, mas não tenho alguns dos ingredientes. Descobri uma receita super fácil que é panquecas americanas, receitas na B&B. Como fazer? Ora bem, modifiquei aqui alguns ingredientes para não ser assim tão gorduraço. São 200 gramas de farinha que eu substituo... 100 gramas de flocos de aveia e 100 gramas de maisena, mas pode ser opcional na maisena. Só faço porque fica um bocadinho mais fofinho. Uma colher de fermento em pó para bolsos, também não tenho, não vou colocar. Meia colher de chá de sal, vou pôr. 50 gramas de óleo de girassol, não tenho, não ponho. O que é que vocês podem pôr? Podem pôr um pedacinho de manteiga dos Açores ou então óleo de coco. 300 gramas de açúcar, eu utilizo o açúcar mascavado, mas por acaso como estamos já, 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 já nas últimas eu acho que nem sequer vou pôr. 300 gramas de leite, não utilizamos leite normal, utilizamos o leite de amêndoas, a vida de amêndoas. E depois são 2 ovos e claro, manteiga ou óleo de coco para untar a frigideira. Agora não temos óleo de coco, vou utilizar manteiga dos Açores. Qual é que é a ciência? Não há ciência nenhuma, é misturar todos estes ingredientes aqui neste grande utensílio de cozinha, neste ou noutro qualquer que faça de batedeira ou que envolva os ingredientes. Se não tiver também pode ser à mão, não tem qualquer problema. E depois eu já vos mostro como é que tudo vai ficar. Paquecas! E quando acabamos de mexer tudo, o aspecto é assim um bocadinho líquido e para não ficar tão líquido e ficar melhor, temos de deixar o quê amor? Repousar as panquecas, repousar a massa só 1 minuto ou 2. Acho isto ridículo. Porquê? Está a repousar para quê? Não sei, não sei explicar, mas é assim que a massa fica mais consistente. Quando se come sente-se o sabor de não ter valia descansar. Vê se está cansada. É panqueca cansada. Está cheio de fome! Está quase, está quase. Não mexas! Não cansa! E já está aqui tudo pronto! O que é que nós queremos fazer? Nós queremos adicionar também, no sítio das panquecas, morangos. Mas hoje por acaso não temos morangos. Como assim? Não há morangos. Que competência foi esta? É a incompetência de fazer panquecas sem nada. Como é que é possível? Não há para lá de amorangos ali. Não há não. Estão de 2 a 3? Não. Comestes? Não. Uma das escolas? Já estavam com um bolor. 1 minuto de silêncio. E se ainda não repousou? Ai, espera aí. Achas que ainda precisa de mais? Não, vá, pronto. Está exausto. Está exausto de ligar. A chama! Lumédio. Vou precisar sempre de uma espátula. Normalmente para tirar o excesso. Está sempre assim. A minha questão e a da concha é se tem excesso peco no metros menos. Só até cobrir o fundo. E assim vocês têm sempre as panquecas da mesma dimensão. Ele está à frente. Esta ninguém estava à espera. Como é que nós sabemos que a panqueca está pronta? Está só para o Google médio. Quando ela começar a ter bolhinhas... Olha, giro. Não tem bolhinhas. É porque ainda não está. A panqueca repousou e agora está pronta para trabalhar. Ah, exato, exato. Ah, estou a perceber. As bolhinhas é tipo suor. É quase. Ah, ninguém vai conseguir comer panquecas a partir de agora. Normalmente, a primeira panqueca como ainda tem alguma... Ou tem a maior parte da gordura que está... Juntinha, vai ficar agarrada. Não, 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 não. Mas às vezes pode não se perceber as bolhinhas. Com a espátula. Vamos tentar ir aqui aos lados. Mas ela já mexe como um todo. Estou a sentir a pressão. Pois, isto não está a acontecer como normalmente. Vai partido. Naquela estrada. Bom, viram como é que foi? É como não se deve fazer. Exatamente, ao contrário disto. Isto foi vergonhoso. Foi um bocado. Eu acho que era só esta. Que é para as pessoas acharem que tu não sabes fazer isto. E depois vê só o resultado final e vão pensar... Ah, foi o João que fez as outras. Deem-me só mais uma panqueca. Vou explicar. Eu estou sem chinelos porque isto era só vir aqui a fazer não sei o quê. Isso foi a tua tentativa de manual. De manual que toda a gente faz. Agora isto que tu acabaste de fazer... Agora isto que tu acabaste de fazer... Isto já é preciso um nível avançado. Vá. Você pode ir para o lixo. Não pode nada que isto é bom. Portanto... Isto é uma tortilha, não é? Esta vai sair bem. A terceira já vai sair com rotação no ar. É... Isto é bom que é para tu vês o quê que custa fazer a panqueca. Custa-me estar aqui com os pés gelados. Isto é que me custa. Bem enganado fui. Estão a ver ali já as bolinhas a aparecer ali? Uma. Mas ainda não está, ainda não está. Que ela não pode fazer aquela triste figura outra vez. tem que... Agora a minha reputação está em causa. oiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuupsiche. És mau! E voilà as piores panquecas do mundo! A sério, hoje eu não sei o que aconteceu, não sei se foi da massa, não sei se foi alguma coisa... Há dias assim que não corre bem! Pronto, já está, não corre, não corre. E não corre bem desta vez. Também vai tomar um pequeno almoço! Ai, coisa boa! Amor, que carinha é essa, amor? Tô cheio! Tô cheio e com sono, tô quase a dormir para cima do prato. Ai, olha lá essa coisinha boa! Olha os olhinhos, olha os olhinhos! Por favor, eu sou tão desgraçada! Passo fome todos os dias! Se me pudessem dar um bocadinho dessa panqueca que vocês já não querem! Bom, a última coisa que as pessoas viram foi comer, que nem uma selvagem. Piso as panquecas e depois de ter feito as panquecas decidi, bem, vou passear... Agora que ela já está despachada! Chegou a hora do dono dar cabo de mim! A dona! Esta é a cadeia de obesidade cá desta casa! A cadeia de treino! Eu treino a concha e o João treina-me! A concha não treina ninguém! A concha treina o dono! Então agora, o que é que nós vamos fazer? Eu caí no erro de dizer assim... Ah, gostava de fazer qualquer coisa que eu não consegui treinar ontem porque estive a trabalhar! E o João disse... Eu faço treino! Que medo! Mas vai consistir-se que certamente, porque tu disseste que ias fazer cardio, é com burpees, vai ter ali um exercício giro, costas, mas que vai puxar pela perna no tamanho. Ah, mas como é que é possível? É saltar a corda porque tu quiseste e vai ter ainda lunges para trabalhar na MOC! E é só quatro circuitos, quatro voltas! Termo técnico! Fast forward! Fizesse no yard, mas está ficando caldo! Nas mãos na boceta, Bartolome. Hum,ด а que pra mim! Pra mim! Ei para mim! A estes velho! Há! Aham! Aham! Um dia a sono diaposso! Aham! 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 Então, como é que foi? Pode ser a linha. Não sei o que é que me falta ainda. Bora, anda lá. Segue. Traz? Não. Então é assim, você está usando a ver isto. Ai, já sabia. São dez subidas. Dez até lá acima? Sim, dez vezes até lá acima. Sobras e 60 anos de casa. Quantas vezes? Dez. Dez? Sim, sim. Consegues, consegues. Quando é para passear é minha. Quando é para dar mimos é a dela. Não quero comer mais panquecas. Nunca digam ao marido PT que vocês queriam treinar uma panquecazinha. Estás a perder tempo? Estás a só ganhar tempo, não é? Tens dez minutos. Está bem? Três. Bora, três, dois, um, siga. Estás a perder tempo. Parece que foi para o céu. Ai, não. Estás a subir as escadas. Toito, lá em casa, dois pés. Até logo. O que é que acham disto? Será que ela faleceu lá em cima? Então. Porra. Um. Vai. Eu vou ficar aqui dez vezes. Vou para casa. Abre-me a porta. Espera aí. Concha. Dona vai forcer. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alô! Boa semana, minha gente! Segunda-feira são 9h05 da noite e eu acabei de chegar a casa vindo do trabalho. Foi assim daqueles dias completamente insanos, loucos. Mas antes de eu me atirar aqui para o sofá com este senhor que está aqui, queria mostrar-vos uma coisa. Mas hoje foi o lançamento oficial do novo blog! Yeah! 2017, nova cara. Este foi assim o segredo mais bem guardado. E eu quero mostrar-vos tudo, tudo, tudo. Eu deixei um post no Facebook e também no Instagram, mas aqui em primeira mão eu mostro tudo. Aqui está ele, o novo colorista! A sério, aqui em cima temos o textinho sobre mim, as várias categorias do blog, um link direto para o YouTube. Aqui temos um carrossel de imagens que passa com os últimos 5 artigos do blog, como se pode ver. É só passar aqui ou então ele passa sozinho. Sejam bem-vindos à nova casa da Kool. Aqui em baixo temos um destaque, uma vinheta com os vídeos destacados, os últimos 5 vídeos. E aqui depois então, todos os artigos. Eu quis mesmo que o novo layout tivesse assim este look mais clean, mais direto, onde as pessoas conseguissem ver logo todos os artigos, ver os títulos e depois clicar naquilo que lhes interessa mais, em vez de ter uma mancha de texto que tinham que percorrer. Pronto, depois aqui no final temos o que está mais popular e também os últimos destaques do Instagram. Imaginemos que vou clicar aqui num post. Viram? Viram aquele mega espetacular separador? É isso mesmo, minha gente. Tudo isto foi graças à queridíssima Nuxe, que se quiser emparelhar aqui com o blog e criar esta parceria espetacular ao longo deste ano, que incluiu este refresh, este facelift do blog. E vamos ter muitas coisas, muitas surpresas preparadas ao longo deste ano. Novo blog, nova casa, mas aprovou isso de sempre. Belo, 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 belo este separador. Desculpa, estou muito emocionada com este novo blog. Por isso já sabem, deixem os vossos comentários aqui em baixo se vocês gostaram ou não deste novo design. E por falar em novidades, eu tenho que vos mostrar uma coisa que depois eu percebi que não vos tinha mostrado na altura. No vlog anterior, vocês viram o dia em que eu fui à apresentação da nova loja da Rituals na Avenida Liberdade. Nós saímos de lá com um mininho muito especial, muito especial. Desculpa, minha cara, estou super cansada, está bem? Dei um desconto. Segunda-feira, 9 da noite, saí do trabalho. Vamos ficar só por aqui. E eles no final deram-nos um mininho muito especial com uma gama espetacular. E agora eu vou vos mostrar tudo. Atenção, cê tá-vous pré? Vem nesta caixa maravilhosa. E o que é que nós temos dentro da caixa? Não é comida, concha. Não é comida. Ora bem. Uau, nothing's singing. Vou explicar. Sim, por favor. Isto é nada mais, nada menos do que aqueles sprays. Uh, isto é spray. E isso é para tu pôres na almofada, antes de desdromir. Ou nos lençóis. Vou rir falar para o ar. Para o ar? Posso pôr aqui? Pode. Não, não ponhas na conchinha, coitadinho. Não ponhas aí, põe para o ar. E isso? Não cheira a vento, de facto. E isso é para tu conseguires um cheirinho para relaxares e aproveitares. Mas é mais girly, é um cheiro girly. Deixa cá cheirar. Não é girly tipo boata. Não, cheira bem agora. Cheira mesmo muito bem. Isto é para nós pormos nas almofadas, nos lençóis e termos sempre um cheirinho assim bem refrescante. Olha, sério, eu queria muito experimentar uma coisa destas. É isso e baba da coxa. Ora bem, isto é foaming shower gel. Uau, que também deve ser daqui. Organic rice, milk and cherry blossom. Uh, olha a coxa a cheirar. Isso é o quê? Não, mas está aqui um cheirinho bom. Está ótimo. Isto é cremes. Cremes é magic touch body cream. Ok, ótimo, excelente. Next, posso-vos avisar que se tu tiver o cheirinho do... Bem, este é o mais pesado. Hum, o que é que isso é? Este é body scrub. Esfoliante, yes. Só precisar de um esfoliante. Choquei. É um esfoliante, não é, não sei, um jogo para se testa. Bem, eu já amava os produtos da Rituals, mas esta linha por acaso ainda não conhecia. Vocês já conheciam? Se conheciam comentem aqui em baixo. É bom, olha lá. Uau, adoro. Não, mas é que assim, eu gosto deste esfoliante agressive. Não, este é sério. Este é sério, não gosto daqueles a brincar. E ainda... E ainda... Ah, já sei o que é que é, já sei o que é que é. Olha, mas o que é que eu vou dizer o que é que é? São pauzinhos... São difusores, amor. São pauzinhos. Ok, pauzinhos. Que se enfiam no boquinho. Ai amor, mais ação, mais ação. Vá, vá, vá. Abres, colocas esta pecinha aí. Oh meu amigo, oh meu amigo. É, assim mesmo. E agora espete para lá os pauzinhos. E agora o que é que tu fazes? Pões os pauzinhos, mergulha e agora voltas ao contrário. Cuidado para não entronar. E enfilar para dentro? Exatamente. Oh yeah. Vou pôr ali em cima já do móvel para dar um cheirinho muito espetacular. Vai cheirar, olha que é gelo cá em casa. Ah, tão bom. Perfeito, já vos mostrei tudo. Boa segunda-feira, boa semana minha gente e let's have some fun. Cheira a gelo. Não cheira, cheira muito bem, maravilhoso, maravilhoso. Beijinhos e até ao próximo dia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Alessandro Se inscreva. Então, meia noite e meia, segunda-feira, madrugada de 27 de Fevereiro e nós estamos a caminho da buraca e vocês perguntam porquê? Porque Marta, je suis, o nosso estaminé, coisa linda, maravilhosa, que orgulho desta vida, foi convidado, portanto, na minha pessoa, para estar presente no Grupo Renascença para in loco, em direto, estar a comentar neste preciso momento, não, daqui mais ou menos a meia hora, os Oscars e a passadeira dos Oscars. O meu compromisso vai ser comentar a passadeira vermelha, os vestidos, os outfits, o que é que está a acontecer, o que é que está a dar, o que é que não está a dar. O vestido é um vestido, o outfit é o look total. É o que é? É o look... Seu outfit... Eu tentei, não deu. Nós vamos mostrar tudo aquilo que nós pudermos, eu pedi para filmar e para vos mostrar tudo, portanto, olha, em primeira mão, estúdios da buraca, aqui vamos nós! Uma das pessoas que, normalmente, nós estamos sempre atentas para ver, claro, também por outros motivos, diga-te a mensagem, mas é o Ryan Gosling. Mas, enfim, eu sei que há compromissos que o impedem de estar aqui, mas muito obrigada por estar connosco. Depois, isto para não também estar aqui a deitar abaixo as mulheres, não é? Porque os homens também têm as suas escorregadelas. Ah, também têm más escolhas. Têm, têm, têm. Então vamos lá conhecer as más escolhas dos homens. O Pharrell Williams, ele vem na versão toureiro, com foros e rendas, quer dizer, uma coisa muito engraçada para um homem, e está perfeito para fazer par dançante com a Alicia Vikander e, portanto, eu acho que eles receberam o mesmo e-mail. Receberam o mesmo e-mail a dizer, dress code é para a tourada. É isso aí.